Quem sabe faz a hora, mas não espera acontecer. Os servidores da Universidade Federal de Goiás, técnicos administrativos, milhares deles presentes na construção dessa universidade, mas também de um espaço de vivência, de socialização, de prazer, de lazer, que se constrói, o sindicato está de parabéns. Porque nós temos a luta do dia a dia, o trabalho para crescer a universidade, com ensino, pesquisa, extensão, professor, servidor, dirigente, estudante, mas tem também um espaço bonito. E mais, compromisso de um espaço com meio ambiente saudável, com a recuperação aqui das margens e a luta nossa para recuperar as águas do Meia-Ponte. Como diz Paulinho da Viola, o rio Meia-Ponte é o rio da nossa vida e nós temos que ter compromisso com ele, seja da Universidade Federal, ou de Goiânia ou de Goiás, recuperar o Meia-Ponte. E o clube do sindicato está aqui ao lado do Meia-Ponte, aqui no Campus 2 da Universidade, o Campus Samambaia. Então, parabéns a toda a diretoria, presente, a do passado, a quem, como disse bem a direção agora, é o fruto de um trabalho coletivo de anos e anos, que se transforma num clube de bem prazer, de bem viver, bem conviver com todos da nossa querida Universidade Federal de Goiás. E no próximo dia 14, completa mais um ano na sua presença no Centro-Oeste Brasileiro, com muita pesquisa, ensino e extensão.